Oh meu Deus Aproveita Ezequias agora, vira o rosto pra parede e chora O profeta ainda está no pátio, reage porque ele está indo embora Aproveita Ezequias, reina, vira o rosto pra parede e chora Oh meu Deus O profeta ainda está no pátio, reage porque ele está indo embora Você tem que reagir, longe desta situação Porque Deus só vai agir, depois que houver humilhação É melhor que seja agora Aproveita pra chorar Se o profeta for embora Não sou eu que vou falar Mas se o profeta está no pátio, Deus manda voltar Se no pátio tem profeta e não pode esperar É sinal que a resposta de Deus não demora O profeta já te ouve do lado de fora Mas se o profeta está no pátio, Deus manda voltar Se no pátio tem profeta, quem viver, verá Esse rosto pra parede vai mudar tua história Naqueles dias quem tiver, vai ver tua vitória Escuta, ó No meio do pátio tem profeta, ó No meio do pátio o tempo que te resta Alguém diz ele fez por merecer Qualquer coisa agora é motivo de festa Com dias contados pra você morrer Mas aproveita, Ezequias, o Senhor te ouviu A partir deste dia, quem te vê, quem te viu Ó meu Deus Reage, Ezequias, o Senhor te ouviu A partir deste dia, meu Deus Aproveita, Ezequias, agora Vira o rosto pra parede e chora O profeta ainda está no pátio Reage porque ele está indo embora Aproveita, Ezequias, agora Vira o rosto pra parede e chora O profeta ainda está no pátio O profeta ainda está no pátio Reage porque ele está indo embora Ai, ai, ai Você tem que reagir Hoje nesta elebaraia Porque Deus só vai agir Depois que houver humilhação É melhor que seja agora Aproveita pra chorar Se o profeta for embora Não sou eu que vou falar Mas se o profeta está no pátio E Deus manda voltar Se no pátio tem profeta Vem 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 Oh meu Deus Eita glória a Deus Que coisa forte